Segura! E bate na palma da mão E quando eu toque suje pra ninguém ficar parado Quero te ver aprender desse novo sonhado Quando eu toque suje pra ninguém ficar parado Quero te ver aprender desse novo sonhado Misturamos sertanejo que virou um batidão O Neymarzinho balançando a multidão Misturamos sertanejo que virou um batidão O Neymarzinho balançando E o que? Você quer beber? Vamos fazer beber agora que é beber Vamos fazer beber agora que é beber Vamos fazer beber agora nos passos de uma morena Só fazer assim, ó Você quer beber? Vamos fazer beber agora que é beber Vamos fazer beber agora que é beber Vamos fazer beber agora nos passos de uma morena Tá fazendo a pegada E quando eu toque suje pra ninguém ficar parado Quero te ver aprender esse novo sonhado Quando eu toque suje pra ninguém ficar parado Quero te ver aprender esse novo sonhado Misturamos sertanejo que virou um batidão O Neymarzinho balançando a multidão Misturamos sertanejo que virou um batidão O Neymarzinho, ó Você quer beber? Vamos fazer beber agora que é beber Vamos fazer beber agora que é beber Vamos fazer beber agora nos passos de uma morena pra fazer Você quer beber? Vamos fazer beber agora que é beber Vamos fazer beber agora que é beber Vamos fazer beber agora across de uma morena pra fazer Você quer beber e quê? Vamos fazer Vamos fazer Fazer o que? Vamos fazer Você quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena Pra fazer Você quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena Pra fazer Quer beber, vamos fazer bebê agora, quer beber, vamos fazer bebê agora, quer beber, vamos fazer bebê agora, nos nossos que o amor eu vou fazer na pegada Ai, 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 meu Deus do céu, rapaz, essa noite não sai daqui, eu também, já não é que eu consigo uma namorada hoje aqui, eu acho que foi sério, será? Ai, meu Deus do céu Sim O silêncio escorre-me no que eu sinto saudade de você, por você toda se achando me sopável, meu querido nem saber, meu coração está com senão fechado com o vermelho pra você Desaparece, porque a morte de agora eu não quero mais te ver Agora, faça, faça, faça de mim, mas eu não vou citar no meu amor, pega descendo agora, desapareça, você só me enganou Agora, faça, 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 faça de mim, mas eu não vou citar no meu amor, pega descendo agora, desapareça, você só me enganou Agora, faça, 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 Chora do meu amor, eu vou te perdoar Para tirar o seu cavaleiro da chuva, senão ele vai molhar Eu vou, a história está com o sinal fechado com o vermelho pra você Desaparece, porque a partir de agora eu não quero mais te ver Agora passa, a casa está de mim Mas eu não vou te dar o meu amor Pega desse amor, agora passa, vou ser só o meu amor Agora passa, a casa está de mim Mas eu não vou te dar o meu amor Você quer ver o seguinte? Você quer ver essa galera? Tem coritiano aqui? Tem São Paulino? Ontem que não até me esqueci da hora Que tava como eu não queria vir embora Eu dei de casa amanheceu um dia Uma hora só era tudo que eu via Aí a corretária despediu a vida Eu contei que eu ouvi o casamento do João Tive um alimento, cheia de solução Lembrei que um amigo sabe o pior da balança Agora ficou quase, tô chegando a remostar Corrindo de balão, levando cerveja gelada Agora ficou quase, meu alimento é chegado Vai ser o final do sonho Eu, padrão e a mulherada Segundo! Ô, padrão, meu Deus do céu! Eu vou de balão hoje? Ah, hoje também vou, hein? Ontem que não até me esqueci da hora Tava como eu não queria vir embora Uma hora que eu ia em casa amanheceu um dia Uma hora só era tudo que eu queria Aí a corretária despediu a vida Eu contei que eu ouvi o casamento do João Tive uma ideia, cheia de solução Lembrei que um amigo sabe que eu tava falando Agora ficou quase, tô chegando a remostar Corrindo de balão, levando cerveja gelada Agora ficou quase, meu alimento é chegado Vai ser o final do sonho Eu, padrão e a mulherada Agora ficou quase, tô chegando a remostar Corrindo de balão, levando cerveja gelada Agora ficou quase, meu alimento é chegando Vai ser o final do sonho Eu, padrão e a mulherada Segundo! Ô, padrão! Dá uma pausa aí pra nós, hein? Gente, primeiramente, obrigado pela presença Obrigado pra vocês Agradecer primeiramente a Deus, né, parceiro? É isso aí 2014 já está chegando Segundo! Segundo! Gatinha, assenhar, e o quê? E eu quero mexer E eu quero mexer Segundo! Segundo! DJ aumenta o som e bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o parado Você não vai mexer E tá perdendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá piada Tá perdendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá piada Gatinha, tá assim, ó Gatinha, assenhada Gatinha, assenhada E o quê? E eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha, assenhada Você tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Eu quero mexer Tira o pé do chão! DJ aumenta o som e bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o parado Você não vai mexer Vai! E tá perdendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá piada Tá perdendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá piada Gatinha, assenhada Você tá querendo o quê? E eu quero mexer E eu quero mexer Gatinha, assenhada Você tá querendo o quê? E eu quero mexer E eu quero mexer E eu quero mexer Gatinha, assenhada Você tá querendo o quê? E eu quero mexer E eu quero mexer Gatinha, assanha, aringue Eu quero mexer E eu quero mexer Segundo Opa! Opa!